Opa pessoal, eu sou o André Oshiro Baccellos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o quadro da bicicleta sem corrente. Confira! E recapitulando a nossa sequência, nós estamos na segunda etapa do projeto. Caso você tenha interesse em ver uma outra etapa, basta clicar sobre ela. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 2 de 6, montagem do quadro. Relembrando a lista de materiais, para a confecção do quadro nós vamos precisar de um tubo de ferro ou aço de aproximadamente 1 m de comprimento, notando que a medida interna desse tubo deve ter 25,4 mm, que é o padrão estándar das caixas de direção. Inicialmente, corte dois pedaços de 12 cm. Esses dois pedaços formarão o tubo frontal da bicicleta, que no caso terá dois tubos frontais, só que um deles será da parte de trás. Corte mais dois pedaços de tubo. Dessa vez, um terá 34 cm e o outro terá 39 cm. A parte menor será a parte superior do quadro e a parte maior será a parte inferior do quadro. As quatro partes de tubo devem ser soldadas da seguinte maneira. Algo muito importante de se notar é o ângulo que os tubos frontais formam com o tubo inferior do quadro. Esse ângulo, que é de 115 graus aproximadamente, influencia diretamente na distância entre as rodas, que podem ficar mais abertas ou mais fechadas, impactando na estabilidade da bicicleta. Então, ao soldar as peças, tente manter ao máximo essa angulação de 115 graus. E fica a dica para vocês. Se você for uma pessoa de mais de 1,80 m e quiser fazer um quadro maior, aumente somente as barras horizontais. Lembrando sempre de manter a proporção para que o ângulo com os tubos frontais seja sempre de 115 graus. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Você pode ver o próximo vídeo da sequência clicando aqui. Se você gostou do meu vídeo, por favor, não deixe de curtir. E se você é novato no canal, por favor, se inscreva. A sua inscrição é muito importante para mim. Um abraço a todos e tchau!